Vem do meu amor a inspiração que me faz, me faz sonhar Quanta inspiração vem do seu olhar E o meu coração nunca mais para de sonhar Toda inspiração nasce em seu olhar Tão quente de paixão Que faz minha alma cantar Seu amor é poesia Você é inspiração Estrela que um dia Brilhou no céu do meu amor Esta inspiração Cheia de calor Transforma o coração Num poema de amor Toda inspiração Nasce em seu olhar Tão quente de paixão Que faz minha alma cantar Seu amor é poesia Você é inspiração Estrela que um dia Brilhou no céu do meu amor Esta inspiração Cheia de calor Transforma o coração Um lindo poema de amor Estrela que um dia Brilhou no céu Estrela que um dia Brilhou no céu Estrela que um dia Brilhou no céu